Tem gente que pensa que amor brota do nada. Lavado, coarado e passado. O povo acha que pra viver cheiroso e elegante é só se arrumar e pronto. Desde quando roupa se lava só? Tem isso não, minha gente. Separa, bota de molho, fica de olho. Esfregue, esfregue até sair o sujo. Se tiver noda, tem que lavar diferente. Bate o pesado, salga o colorido, separa o delicado. Deixa bem ao vinho encardido. Lavar dá um trabalho, avumaria. Agora tosse, espreme bem forte até a água escorrer. O tempo seca ligeiro, vis. Mais tarde eu apanho, engome e passo. Trabalhoso é, mas dá um orgulho danado quando tá tudo limpinho, cheiroso e guardado. Dava até pra fazer na mão. Mas pra que se tem quem faça o pesado? Uma coisa eu digo, da parte boa eu cuido. A parte do amor, essa é comigo. Consul, com você a gente cuida.